Tem coisa mais gostosa do que aprender brincando? Entre uma gargalhada e outra, se conscientizar, reforçar, além é claro, se divertir. Com esse objetivo, a Rede Municipal de Ensino tem propiciado aos alunos assistirem peças teatrais, no intuito de reforçar valores que já fazem parte do dia a dia das salas de aula. Eu acho que foi uma iniciativa ótima a Secretaria ter trazido essa peça para o município. Eu trabalho com a alfabetização de alunos e para ele o impacto que teve foi a preservação do meio ambiente. A gente já trabalha em planejamento nessa área com eles sobre esse assunto. Então foi de suma importância. A apresentação ficou por conta da Trupe Trote. Os cinco integrantes desdobraram para alegrar a criançada e, com certeza, o objetivo alcançado. É um PROAC CMS, que a agência comedique, que fomenta esse projeto e é voltado para o público infantil mesmo. Esse novo pensamento, a arte vindo como um pensamento para a criança, porque se você começa a passar os ensinamentos de uma forma maçante na escola, às vezes a criança não absorve muito bem. Então esse projeto é voltado para isso, para a gente aprender de uma forma mais lúdica. Como é essa interatividade, essa energia com essa criançada? Ah, tem que ter como energia, né? Afinal, o público infantil precisa dessa interação. Ele quer participar da peça. Tanto que tem até uma gincana, que a gente chama os professores, e os alunos para se sentirem à vontade, se sentirem integrados dentro desse projeto. Ainda no clima de euforia, os alunos receberam um livro para reforçar ainda mais o conteúdo. Aproveitamos a semana do folclore para estar trabalhando esse assunto, que foi muito interessante. Eles ganharam um livro da história que foi contado, e assim a escola pode trabalhar o tema dentro da escola, com os alunos. Para por aqui não, tem mais peças por vir? Tem mais, tem mais. Semana da Criança está chegando aí, a gente tem um monte de novidades para eles. Ao final, o sorriso da criançada. Sem dúvida, a confirmação de um bom trabalho e o gostinho de Quero Mais. A Criança está chegando aí.